O Lucassi, não, o Lucassi, caralho, que porra de nome, QRIB, mandou 300 bits. Rabin, qual a sua opinião sobre o que o pânico na rádio se tornou? Você também acha que ele deixou de ser um programa com pluralidade de ideias, de comédia, para virar um programa de viés ideológico-político? Foram tirando um a um de um lado. Olha, pergunta capciosa, hein? Polêmica, polêmica. Eu briguei no pânico, né? Quer dizer... Você brigou com o pânico ou brigou durante o pânico? Não, eu tenho uma coisa na minha carreira que eu faço muita amizade. É muito difícil eu brigar com... Mas no dia da minha apresentação no rádio, eu dei uma estressada ali com o que estava acontecendo. Sou amigo de todos os caras do pânico. Não tem como não ser. Trabalhamos juntos muitos anos. Mas ultimamente está um pouco difícil ouvir, não o pânico, a rádio. Jovem Pan. A rádio tem um posicionamento ultra direita e sempre teve. Isso não é nenhum problema, assim, sabe? Tem gente que é de direita, tem gente que é de esquerda. Tem que ter rádios de direita, rádios de esquerda, rádios que não se importam com o lado. Ok, mas eu acho que a pandemia... Ela está... Radicalizando? Um pouco... Está um pouco pesado você ter certos posicionamentos, sabe? Não digo nem o pânico, sabe? O pânico, eu acho que é um programa de humor muito foda. Não tem como não agradecer os caras, sabe? Porque para a gente que faz comédia, o pânico era um programa onde eu ia, divulgava um show e lotava os shows. Então, cara, como é que eu vou falar mal desses caras, tá ligado? Meus amigos. Tipo, que eu trabalhei junto vários anos. Fiz parte do pânico. Porque eu estava na rádio e antes de eu entrar, estavam falando sobre liberdades individuais no momento que a gente estava com 90% dos leitos de UTI ocupados. Aí eu fui lá e dei um puta esporro na galera e a galera veio para cima de mim. Essa hora que o Emílio falou, é, então quem trabalha é vagabundo, não tem nada a ver. Tipo, é taxa de ocupação de UTI, cara. Acabou, é uma guerra, tá ligado? O que está acontecendo. Eu acho que, às vezes, a rádio está dando espaço para o Mascô. Porque eu tive um dia que eu estava indo para a casa da minha sogra, né? Eu não gosto de falar a palavra sogra porque parece que é o comediante velho. Mas a sogra é um personagem que existe. É a mãe da minha esposa. É mó bosta, né? Falar a casa da minha sogra. Aí já ouvi uma piada logo em cima. Falou sogra, eu estou aqui já esperando o Jato Sorrisinho. Esperando o humor. E aí, mano, eu estava indo para a casa da minha sogra e estava ouvindo... Cara, há três semanas atrás, uma deputada falando sobre... Que não precisa usar máscara durante uma hora. E eu falando, caralho, isso está rolando na Jovem Pan hoje. Isso é perigoso, brother. É um puta perigo, entendeu? Você fala isso porque tem gente que não vai usar máscara. E vai pegar e vai contaminar outra pessoa e vai matar outra pessoa. Então, mano, vai tomar no rabo, tá ligado? Esses posicionamentos da rádio, eu não consigo entender. E acho triste que isso aconteça. Acho que você pode defender a direita, a esquerda, viés econômico, não sei o quê. Mas não pode chegar ao ponto de ser prejudicial a vida das pessoas, entendeu? Isso que eu acho perigoso. Essa é a minha treta. Eu entendo. Eu tenho sobre isso, eu tenho uma opinião um pouco dividida. Por um lado, eu entendo que as pessoas têm que ter responsabilidade do que eles falam. E que se você falar, porra, não use máscara no meio de uma pandemia, você provavelmente vai fazer com que mais pessoas se infectem. A probabilidade é grande. Porém, eu acho que tem uma discussão a ser levada, e eu acho que é uma discussão que cada vez vai se tornar mais importante aqui no Brasil e no mundo, que é até onde a gente tem que defender a liberdade das pessoas falarem merda. Mesmo que seja uma merda que pode ser nociva para terceiros, entendeu? Porque quando a gente entra na parada de falar, opa, beleza, tem certas coisas que não se devem falar, mesmo que a gente concorda que certas coisas a gente não falaria, certo? Mas quando a gente põe a sociedade para fazer esse policiamento do que se pode ou não ser dito, eu tenho medo disso. Sim. Fico com medo disso. Não, eu não estou falando que não pode ou pode. É que eu acho, e eu sou acostumado a ouvir a Jovem Pan, sempre fui ouvinte, não da música, que eu acho ruim. Inclusive, quando eu trabalhava lá, eu achava uma bosta. Na hora do intervalo, eu sempre saía. No intervalo do pânico, porque rolava os dance music. Mas eu sempre ouvi, cara, os programas de Pingo no Ziz e tal, na época que, pô, a galera tendo opinião política e tal, criticando o governo, não sei o quê. E agora você tem um jornalismo todo voltado a passar pano para o governo. É, isso aí é bizarro. Isso eu acho foda, cara. Isso não é liberdade de expressão. Isso é você ser uma máquina de um lado político, né? É, a impressão que eu tenho é que... Mas é, de certa forma, a liberdade de expressão também. Porque o cara tem o direito de falar... De ser uma máquina... Sim, sim, mas eu acho que, tipo... Existe uma crítica onde você fala, pô, vocês são jornalistas. O trabalho do jornalista não é ser a máquina de ninguém. Eu sei que tem também um jornalismo total de esquerda que critica o cara por nada, eu tô ligado. Mas ele é tão nocivo e burro quanto o jornalismo total de... Principalmente porque ele descredibiliza toda a crítica que é embasada. É, exatamente. E aqui, eu concordo com você. Eu acho que tem coisa que... Por exemplo, eu acho que as pessoas... Não devia ter um jornalismo radical de nenhum dos lados, tá ligado? Eu acho que não devia ter, mas tem. E a discussão mesmo é... A gente pode impedir essas pessoas de falar essas porra? Não, mas a gente tem que criticar, porque a metáfora que eu faço é o seguinte. Você imagina que tem uma rádio trânsito. Imagina. Aí você tem um lugar na Marginal que tem buraco, um buraco profundo a ponto de você cair 10 metros com o carro e ficar preso e talvez morrer ali. E aí essa rádio fala, ó, vai pela Marginal que tá tranquilo, viu? Pode ir a 90 por hora, vai de boa. Isso aí é mentiroso, isso aí é foda, com certeza. É isso que eu acho que tá acontecendo. Essa é a minha metáfora, entendeu? É, não, entendi. Se você tá fazendo algo que é mentiroso, aí você é um filha da puta do caralho. Mas é que eu entendo essa metáfora, só que tipo... E aí eu não sei se eu consigo defender o cara e falar mentira, sabendo que é mentira, por uma porrada de gente. Aí é foda, eu não sei o que pensar aqui. Mas esse não é um caso tão simples como ter um buraco na rua ou não. Quando a gente entra na casa da política... É porque, porra, não tem tratamento pré-tratamento pra Covid, a gente sabe que não tem. Sim, sim, mas ok, mas a gente sabe isso agora. Na real, eu acho que pode até ter algumas coisas, né? Só que não exatamente aquilo que o governo vendeu. O governo, tudo que o Bolsonaro faz é um marketing político pra reeleição ou pra ele ter mais poder ou pra ele salvar o filho. Eu não acredito que ele tome decisões pensando no que é melhor pro Brasil, assim, sabe? Não vejo isso. É, sei lá, eu só fiquei meio chocado, assim, cara. Porque é triste, né, mano? A gente vê isso aí acontecendo com o Brasil. Não precisava ter essa tragédia toda e tal. E é só pela vida das pessoas, né, cara? Que a gente se preocupa em tudo voltar ao normal, né, mano? Mas a gente tem que tomar cuidado também de achar que, tipo, atirar o Bolsonaro vai ser também a panaceia do Brasil, tá ligado? Que vai entrar o Mourão. Eu não acho que é só o Bolsonaro. Qualquer que trace ali também, na minha opinião, direita e esquerda. Eu acho que a galera também é desencanada no Brasil, a gente tá ligado. Só que, mano, eu, a galera é meu público. Eu critico quem tá no poder, entendeu? Eu gosto de, eu acho que a gente tem que criticar quem é mais difícil ser criticado. Sim, sim. E não o povo. Porque cada um tem a sua razão, cara. Eu conheci galera que não respeita a quarentena desde que... Porque o cara mora numa casa com nove filhos e é pequena casa e é impossível pro cara respeitar. Até o cara que é surfista e não quer respeitar porque quer pegar onda e foda-se. Então, mano, cada um tem o seu motivo ali, cada um tem a sua consciência. Agora o presidente tinha que ser o cara que tinha que matar a bola no peito, botar a bola no chão e falar Galera, tem uma pandemia aí, vamos se cuidar. A direcionamento é esse. Vamos se cuidar, pelo menos, entendeu? É, porque assim, a gente viu no mundo... O chato não tem que ser o comediante, tem que ser o presidente. É, porque inclusive ele tá lá e é nosso papel encher o saco dele mesmo. Quem não enche o saco é que tá de sacanagem. Exatamente. Mas de qualquer maneira, a gente já viu no mundo, por exemplo, o britânico, o primeiro ministro britânico lá... O Boris Johnson. Que ele, no começo, ele entrou nessa de pau no cu do corona. De fechar essa parada, fechar nada. É, pau no cu vai fechar o caralho, não sei o quê. E mudou de ideia. A gente viu líderes, grandes líderes de grandes nações... Até o Donald Trump, mano. Mudando de ideia, tá ligado? Exatamente. Até o Trump voltou atrás, cara. E o Bolsonaro não quer mudar de ideia, tá ligado? Agora, ele começou... Quer dizer, vai. Quando ele falou lá que não ia comprar vacina da China porra nenhuma, porra, vacina de 50%, porra, tá de sacanagem, não sei o quê, caralho. E aí, agora aí que a água bateu na bunda, encheu, pegou as vacinas lá do Butantan, e agora tá me entendendo, essa vacina aí é do Brasil, tá ok? Não, e é 100% em casos graves a vacina, é isso que interessa. É isso que interessa, com certeza. É isso que interessa. 100% em casos graves. Ah, é? Eu não sabia disso. É, casos médios e graves, é, é. Por que que não coloca no capa da UOL essa porra? Porque não vende notícia, não vende. Ah, eu ia clicar, mano, eu falo, 100%. É que eles acham que... Não, é, não vende mesmo, você tem razão. Na verdade, não vende, mas é isso, é 100%. E agora estamos atrasados aí, mano. E precisa vacinar, né, mano, pelo amor de Deus, a gente quer voltar ao normal. Pelo amor de Deus. É, sim. Ninguém gosta de ficar... O mundo tá indo pra isso. É, mano.